Olá pessoal, sem mais, Reinaldo Gotino na área pra gente conversar sobre assuntos importantes, assuntos relevantes, assuntos que tem a ver com o nosso dia a dia, né? A gente tem falado muito sobre a guerra, a gente tem falado muito sobre política, mas hoje eu tô aqui pra falar com você sobre economia, um dos temas mais importantes neste ano de dois mil e vinte e dois será sem dúvida alguma a questão econômica, por quê? Porque o Brasil começa a sair desta pandemia, já há inclusive conversas em Brasília com o Ministério da Saúde e Anvisa pra rebaixar a pandemia para uma endemia e a gente sabe que a parte econômica foi muito afetada, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo por conta do coronavírus e agora com as flexibilizações, com as mudanças que estão acontecendo, com o país saindo desta pandemia, por exemplo, as máscaras sendo liberadas em muitas cidades, em muitos estados, em ambientes abertos, em alguns lugares até em ambientes fechados, a gente começa a perceber uma movimentação do Brasil saindo desse momento que parou o mundo nos últimos dois anos. E por que que a questão econômica ela é muito importante? Porque a gente tem um ano de eleição e a gente sabe que a questão econômica ela é fundamental pra atuar na mente é de todos os brasileiros. Como é que está a situação econômica do país? Então, a gente tem, neste momento, um país que tem 12 milhões de pessoas desempregadas, a gente tem um uma abertura, né? É de mercado com um investimento pesado pra tentar reaquecer a economia. Algumas decisões foram tomadas, por exemplo, a liberação do fundo de garantia, mil reais do fundo de garantia de quem tem valores a receber. Temos também a antecipação do décimo terceiro salário dos aposentados, algo que acontecia somente no segundo semestre e agora vem pra esse primeiro semestre pra dar uma injeção de ânimo na economia, né? Injetar dinheiro na economia e a gente tem também agora o início do pagamento do Auxílio Brasil. Então, a gente tem o governo tomando providências pra tentar reaquecer a economia, a gente tem também um momento bem difícil, bem complicado, que é a saída desse momento da pandemia e a gente precisa saber como é que o país vai reagir. Essa questão econômica, ela é fundamental pra inclusive direcionar o país sobre o que vai ser a eleição no segundo semestre. Tá entendendo aonde eu tô querendo chegar? Essa questão econômica, ela vai ser fundamental para também a relação com a política. Então, nós temos um ano de 2022 com eleição, nós temos um ano de 2022, uma saída da pandemia e essa questão econômica acaba se tornando fundamental. Como o Brasil vai reagir nas próximas semanas a essas medidas que foram tomadas? E é isso que pode ajudar e muito o eleitor a decidir se ele vai ficar de um lado, se ele vai ficar do outro ou se teremos um terceiro lado aí para que as pessoas escolham também. Então, é muito interessante esse tabuleiro que está sendo colocado à mesa neste momento e as peças estão sendo mexidas. E como vai reagir a economia? Como vai reagir o país nessa saída da pandemia? E como vai ser a postura do eleitor em relação a tudo isso e em relação ao futuro? As cartas já estão na mesa, o tabuleiro também já está na mesa e a gente vai trazendo os temas aqui para a gente conversar. A questão econômica e a questão política, elas nunca estão separadas, elas estão sempre atreladas porque uma coisa acaba interferindo na outra, uma peça que se mexe aqui acaba atingindo a outra peça que se mexe lá. Valeu, eu sou o Reinaldo Gotino, este é o nosso podcast sem mais. Gostou do assunto? Gostaria que a gente voltasse a falar sobre algum determinado tema? Pode me procurar, pode entrar em contato com a gente e a gente gosta muito de receber o carinho de vocês. Valeu? Ano de eleição, ano importante, fique ligado, a gente se encontra. Tchau, tchau.